Meta dólar Tem a compra segura, com acesso forte Garantia, os sites é criatografados Já ficam protegidos, você não vai cair numa celada De comprar num site aleatório aí, de página clonada Que não tem acesso a nada Pra que você consiga realmente fazer uma compra segura Gente, feita essa alerta, vamos dar seguimento ao vídeo Que eu vou te explicar tudo sobre o Meta dólar Você que tá aí precisando De uma renda extra, ou até mesmo Ter liberdade financeira, geografa Conseguir ganhar dinheiro, num potencial Que muitas pessoas, num plano físico, não conseguem Porque o marketing digital Possibilita que a gente atinja pessoas De forma ilimitada Tanto aqui no Brasil, quanto pessoas no exterior Então você consegue fazer vendas online De produtos físicos, ou até mesmo De infoprodutos pela internet E o Meta dólar, gente, é um curso que foi desenvolvido Pelo Vini Rodrigues e o Jonathan Leão Pensando em ajudar pessoas A trabalhar no conforto de casa Precisando apenas de um computador Pra poder você conseguir ter sua renda Liberdade financeira, gente, ajudar famílias Todas as aulas são gravadas Você pode acessar quando quiser, quando puder Repetir também as aulas Se você não entendeu, repita E aplique também, gente É muito importante pra que a gente tenha resultados É aplicação, não adianta você só Ficar no plano, né, de espectador E não colocar a mão na massa E você pode rever as aulas Durante um ano de acesso Tem também central de dúvidas Aulas complementares ao vivo com eles Material para download Material de apoio Gente, e o curso ensina A principal estratégia É anúncios online no Google Ads Se você já abriu o Google E pesquisou uma palavra lá De algum produto E viu lá patrocinado do lado É exatamente isso que você vai aprender a fazer E eles têm foco na gringa Você pode fazer anúncios de produtos estrangeiros Pros próprios gringos E ganhar em dólar aqui no Brasil Ganhando, gente, cinco vezes mais do que o real Você ganha um dólar Que equivalem a cinco reais Então é muito poderoso Eles também vão preparar você Com copies, né Que são textos Que são altamente conversivos Pra que você consiga fazer realmente a venda E também ensinam estratégias de tráfego No Facebook Ads Que são outras plataformas, né De tráfego Pra que você consiga vender Por outras plataformas Tanto Facebook Ads TikTok Bing Que é o Windows, né Que é o competidor da Google Tem também módulo de contingência Que se você tiver restrição em alguma conta Você tem a outra Pra já subir anúncio Não ficar sem anunciar nunca E esse curso foi desenvolvido Gente, pra quem é básico Pra quem não entende nada Do marketing digital Tá tendo o primeiro contato agora Pra quem, né Tá aí caminhando Mas não consegue sair do lugar Não consegue fazer a primeira venda Ou até mesmo pra quem já é avançado E quer fazer uma escala, né Ganhar ainda mais Gente, só pra deixar claro Não precisa falar inglês Se você não sabe falar inglês Você consegue sim vender pros gringos Porque tem plataformas hoje em dia De tradução de texto De áudio De tudo E ainda assim Eles ensinam lá, gente Estratégias De tráfego orgânico Pra que você levante um caixa Porque esses anúncios são pagos Então você tem ali A oportunidade de começar do zero Fazendo tráfego orgânico Que eles ensinam tudo passo a passo Pra que você consiga ter A sua primeira caixa Que é o dinheiro, né Pra você reinvestir nesses anúncios Que ele também vai ensinar Que tem poder maior de renda De escala Que tem um poder ainda maior De atingir mais pessoas Eu repito mais uma vez, gente Todo resultado vai depender Da sua aplicação Do seu desempenho Da sua prontificação A colocar em prática Todo clique a clique Tudo que eles falarem no curso Vai depender de você Se você também quiser, gente Clique aqui no site oficial Pra você conferir depoimentos Faturamento lá dos alunos Que já tem resultados expressivos Pra você se inspirar Vem que realmente São estratégias que funcionam São validadas Só basta você botar a mão na massa E seguir todo o passo a passo Eu espero ter te ajudado Com todas as informações Que você consiga realmente Ter sua liberdade financeira Geográfica Consiga trabalhar de casa Vendo remuneração Ganhando em dólar Aqui no Brasil Espero ter te ajudado Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau